Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade a nossa série de Iceborne. No último episódio a gente enfrentou o Basel Vulcânico, né? Bicho capiroto, difícil. E agora a gente dá continuidade aqui a nossa série. Lembra vocês que tá rolando sorteio aí de uma versão Master Edition de Monster Hunter World e também The Legend of Zelda Link's Awakening pra concorrer. Então confere aí no primeiro link da descrição. Dito isso, vamos lá, galera. Almirante, estamos todos aqui? Perfeito, tem uma ótima notícia, contando os vestígios de nerd gigante. Ótima? Essa é ótima notícia? Isso mesmo, sempre que esse bicho aparece, significa que ele está caçando algo grande. Agora só precisamos descobrir o que esse algo grande é. Não só isso, mas graças a 5ª Frota também encontramos vestígios de outros dragões anciãos em cada região. Uma bela variedade de dragões anciãos, na verdade. As coisas estão começando a esquentar, não é? Como está a investigação das atividades sísmicas? As mil maravilhas. Conseguimos identificar locais aqui no interior e também no novo mundo. Também nos separamos para buscar locais onde a música é audível. Em breve conseguirão nos informar das nossas descobertas. Ótimo, continuem assim, conseguiremos rastrear rapidamente o dragão Eterno de Chile. Falando nisso, eu tenho um pedido para a 5ª. Se não me engano, poderemos aprender algo sobre o dragão Eterno de Chile com os dragões anciãos que acabaram de despertar. Nesse estágio, terá informações e consciência. Gostaria de pedir uma investigação formal sobre esses dragões anciãos. Chief, o que você acha? Bom, dragões anciãos sempre tiveram uma ligação com todo tipo de fenômeno natural. Seríamos tolos se não se investigássemos. Ok, vamos começar imediatamente. E quanto a mim? Apenas faça o que você sempre faz. Esse cara deve fazer alguma coisa legal. Ok, vamos trabalhar. Líder da equipe de campo, você voltou? Que bom que está salvo. Estamos obtendo os resultados da primeira parte da nossa investigação aqui. Caçador da 4ª frota partiu para a floresta ancestral com base na análise da equipe. da equipe de pesquisa e bingo. Abstando um Valhazak. Isso não é bom. Esquisito ver um dragão ancião tão adaptado ao vale putrefato na floresta. Isso não é o mais estranho. Aparentemente, ele é mais nocivo do que qualquer Valhazak. Que já estudamos antes. Valhazak velado. Como os cientistas o chamam. Criam uma missão para nossos melhores caçadores. Cuidado por lá. Valhazak velado. Até o nome soa perigoso. Rapaz. O que esse bicho nos reserva, hein? Até preocupei aqui. Então eu vou fazer uma buildzinha aqui. E aí a gente vai lá enfrentar esse novo Valhazak. Beleza? Bom, galera. Eu fiz algumas mudanças aqui na build de Charge Blade. Deixa eu publicar a missão aqui do Valhazak. Eu mostro para vocês enquanto ela carrega. Subveu da morte. Valhazak velado. Eita. Zaque é um bichinho chato, né? Aqui, galera. Primeiramente eu vou mostrar as skills que eu coloquei, tá? Então eu coloquei reforço de ataque 4. Olho crítico 4. Exploração de arqueza 3. Reforço de vida 3. Foco 3. Charge Blade importantíssimo. Foco 3. Artilharia 3 para maximizar o dano das explosões dos frascos. Resistência e flúvios 3, né? Esse bicho tem e flúvios. Normalmente detona a nossa vida. Reforço de capacidade para mais um frasco. Bloqueio 1. Reforço na elemental e ali no manto. Coloquei olhos da mente e polimento protetor. Tá? Vou deixar aqui rapidinho para vocês os adornos. Tá aí, os adornos. Lá embaixo tá polimento protetor e olhos da mente. E aqui embaixo tem duas joias de resistência... De joias de miasma, resistência e flúvios, tá? Basicamente é isso aí. Agora vamos pegar ali... Algo para comer. Apagamento personalizado. Vamos pegar a bombardeira felina. Beleza. Quatro de... Aliás... É. Pode ser esse aqui. E bora. Isso vai que ativo, né? Ativou. O barbeiro felino ativado. Agora é hora da verdade. Simbora. Bora. Siga o rastro. Onde ele pode estar? Os alunos pegaram o cheiro dele. Através dos rastros. Opa. O cutscene, ó. Os alunos azulzinhos. Ah, eles conduziram até o cheiro, né? Desse negócio aí. Interessante. Tomar uma água aqui. Oi. Tô gostando nem um pouco desse clima... De névoas aí, hein? Pra mim é um pouco legal isso aqui. Eita. Olha a figura do bicho, velho. Ai, ai. 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 Apenas doida. Vai, 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 vai. Fazer descarga nele. Pegou, hein? Tô dando 106 no frasco. Isso é bom. O foco tá carregando muito rápido. Apenas doida. vai 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 nossa senhora bati mas também ó tem essa pedra aqui vamos trair ele pra cá vem pra cá eita será que ele vai cuspir vem pra cá bicho não vai descarrega esse tempo descarrega esse tempo opa sai de pé só corre vem aqui pra baixo vem pra cá vem pra cá aqui eu acho que já dá né disse que sim disse que sim cai 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 caiu velho aí sim bora 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 descarrega na cabeça daí cai podia cair nossa ainda pegou sai de perto ó ó ó ó ó Ah, entrou. Não, 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 era isso que eu queria. Preciso ficar perto dele, senão vamos ferrar. O que eu disse? Hum, dei sorte. O dano dele está forte. Derruba, 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 derruba na cabeça. Correu. Pegou. Foi pra onde? Pegou. Pegou ainda, né? Para ele, para ele. Não parou não, velho. Ferrou. Cai, bate na parede aí, filho da mão. Jatou, corte na espalda. Esqueciência a metade... Eu toque! Si? Pegou! O que é isso? Bugou, velho? Droga! Não! Droga! Sai daqui que eu vou morrer, velho. Nossa, tá acabando a minha Max Pocho. O tesouro de dragão antigo esse item é raro. Tô achando que aí tem... Que só quem dá é... É dragão ancião. Tenta usar um lampejo nele, né? Que ótima hora pra ficar zoado. É isso aí! Hum... Dá pra jogar nele bem na hora que ele vai fazer essas coisas, né? Já tá pensando em Swapes. Mas... Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. É isso aí. Não tem nada que fazer. 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 ذham me piorando. Issa� o doceão. Porque uma regulada... o que foi escолído, querendo ficando russa-ferrida. e aí sai 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 monta monta não deu monta troca se ele virar ele me mata vou ter que voltar minha vida aqui vou deixar ele dormir parece que ele está mancando acho que ele está pronto não não Vamos lá! Caiu, velho! Caiu, mas já levantou esses bichos no Master Rank, uma apelação sem fim. O rabo dele foi cortado, né? Tem que pegar ele aqui. Acho que agora eu vou... Ah, droga. Vou pegar o rabo dele aqui. Gema de grande dragão ancião. Que sorte, hein? Dá pra pegar mais uma vez? Não. Cara, eu vou fazer o seguinte. Vou carregar minha CB nesses bichos aqui. Pronto. Dá pra fazer duas descargas nesse bicho. Não sei se... Vamos poder não perder a carga até lá, né? Será que ele vai estar dormindo ou não, né? Não tá com cara. Tá sim. Aqui é a cabeça dele. Tá dormindo pro lado de lá, né? Se eu tivesse com o manto, ó... Vamos botar a fiação branca. Tomar os buffs aqui que eu acho que eu não lembrei. E sim, bora. Sai, sai, sai. Ah, droga. Se eu pudesse montar nele. Será que eu consigo montar nele? Montei. Agora é só ficar de olho. Onde ele vai? Segura. Vamos cair, hein? Toma-se... Contra! Boa trabalho, parceiro! Gema de Valhazaki, to com sorte, Garriga de Valhazaki, Correfex de Valhazaki, Fragmento Falecido, muito bom, acho que pegar uns itens bons dele, show de bola galera, é isso aí, a gente fecha aqui esse vídeo, tá, e continua com a história no próximo vídeo, se você curtiu, comenta aí, pra continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter Road, e também The Legend of Zelda e outras coisas do mundo dos games, se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, então, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! O que que a gente ganha aqui? Selo de Conquistador. Primeiro, Ancião, no Master Rank, né? Sofrido, mano, valeu gente, fui! O que que a gente ganha aqui? O que a gente ganha aqui? O que que a gente ganha aqui?